Se você comprou um watercooler, mas não sabe instalar no seu gabinete, e claro, na sua placa-mãe, fica comigo que eu vou te mostrar nesse vídeo um passo a passo aí do que você precisa fazer. Lembrando que todo modelo tem sempre uma diferencinha, então você sempre precisa estar com o manual em mãos, pra você sempre dar aquela revisada caso você precise, mas a base é essa daqui. E se caso você tenha um aircooler, nós já temos um vídeo aqui nos cards pra você instalar o seu aircooler, beleza? Agora, Turok, chega aqui e mostra pra galera o que nós vamos precisar. Primeiramente, a chave, né? Essa daqui é uma chave padrão, que a gente sempre usa aqui pra fazer as instalações. Então você vai montar seu gabinete, eu acredito que com uma chave só você consiga fazer 90% ou quase 100% do seu PC, e depois a gente vai... Uma chave... Oh, verdade, isso daqui é uma chave... tem nome? Philips! Tem! A chave normal é de feta, e a chave Philips é essa aqui do triângulo. Ok, então pega essa chave aqui, que é a chave que você instala os seus parafusos. Não, brincadeira galera, é só pegar uma chave de Philips aqui pra você fazer a instalação do seu gabinete, ok? E claro, o resto do conjunto, porque aqui nós temos dentro da caixa, eu tirei a caixa pra ficar mais fácil, né? Temos o radiador junto com a mangueira e com a bomba, né? Então esse daqui é o nosso bloco, onde vai fazer tudo funcionar. O radiador pra arrefecer, e um caninho que vai à água fria, e o outro que volta à água quente, beleza? Nesse caso aqui, o nosso water cooler já veio com as fãs pré-instaladas, mas eu tirei pra mostrar pra vocês aí, caso o de vocês não tenha vindo, tá? O nosso aqui, ó, se você reparar, ele já é presinho, então é um pouco mais fácil, né? Esse modelo aqui não aparenta tanto os fios, isso aqui é muito legal. Todos os outros parafusos e brackets de instalação que você vai precisar, já vão vir direto com o water cooler que você comprar, tá bom? Então temos aqui os backplates e os brackets pra fazer a instalação, tanto pra AMD quanto pra Intel. Temos aqui do lado os parafusos pra você prender o radiador no seu gabinete. No caso, se você estiver utilizando o soquete da Intel, você vai utilizar esses aqui de acordo com a versão que você estiver utilizando. Ou da AMD, que só vai estar escrito AMD, mas geralmente é AM4 e AM5 também. Que é o caso que nós vamos estar utilizando no vídeo de hoje. Ah, e claro, a pasta térmica que a gente vai usar mais tarde e também esses parafusinhos, ó, pra você fixar as fãs no seu radiador, beleza? Então ele é bem compridinho, ó, pra você colocar ele aqui através da fã e ele encaixar no radiador, tá vendo? Que vai ser nesses furinhos aqui. Mas, antes da gente fazer a instalação das nossas fãs aqui no radiador, a gente precisa pensar em duas coisinhas. Primeiro, qual é a posição e também qual é o lado que a gente vai querer instalar o nosso water cooler. Porque assim, a gente pode colocar ele tanto na frente quanto na lateral, caso o seu gabinete seja tipo aquário que nem o meu. Ou então aqui em cima e quem sabe aqui embaixo, que a gente não recomenda. Inclusive, se você quiser entender um pouco melhor de qual é a melhor maneira possível pra você instalar o seu water cooler ou air cooler, caso você esteja utilizando, também tem vídeos aqui no card bem completo junto com testes, tá bom? Então recomendo você assistir antes de fazer essa instalação. Mas, nesse nosso caso, como estamos utilizando aqui um gabinete aquário, a gente tá prezando pela estética, e também a melhor posição possível tá disponível, no caso é aqui em cima, nós vamos instalar no topo do gabinete, tá bom? Então ele vai ficar mais ou menos assim. Porém, o que você precisa tomar cuidado? No seu gabinete, você precisa verificar se... Vamos deitar aqui, Turó, pra galera conseguir enxergar melhor. Inclusive, recomendo deitar o gabinete sempre, pra que você não tenha nenhum tipo de perigo, né? Nenhum tipo de problema de escapar da sua mão enquanto você estiver fazendo a instalação, tá? Então, vamos lá. Eu gosto de deixar com as mangueiras, olha, pra esse lado aqui, tá vendo? Pro lado da frente. Por quê? Você até pode deixar desse lado aqui, ó, desta maneira, sem problema nenhum. Porém, dependendo da posição que você instalar, ó, se você colocar muito pro canto, pode ser que ele acabe batendo aqui nas ventoinhas traseiras, e eu não gosto muito disso, e até mesmo por conta da estética, eu, particularmente, prefiro deixar a minha mangueira virada pra fora aqui, tá bom? E mais uma coisa muito importante, que caso você queira colocar na lateral, você pode deixar ela tanto com as mangueiras pra baixo, quanto com as mangueiras pra cima. Só tem que prestar muita atenção se o bloco do seu watercooler, onde é a bomba dela, né? Porque tem muitos modelos que a bomba fica aqui nas mangueiras, mas nesse meu caso, a bomba fica aqui no bloco. Se o bloco não vai ficar acima do radiador, se, por exemplo, minha instalação estiver mais ou menos assim, é um pouco problemático, porque as bolhas de ar vão ficar aqui no bloco, onde vai girar ar e isso vai estragar com o tempo. Mas se ela estiver assim, não tem problema, porque as bolhas de ar vão ficar sempre na parte superior. Então, isso pode acontecer dessa mesma maneira aqui, ó. Então, você coloca o bloco, instala assim, só que, cara, eu acho que fica meio estranho, né? Deixar a mangueira aqui embaixo? Não sei, eu não gosto. Mas, seguindo com o plano original, vamos instalar aqui na parte superior do nosso gabinete, e nós temos que verificar a maneira mais fácil pra gente instalar aqui depois, ó, o nosso bloco. Por quê? Temos um outro, porém, se você forçar demais a mangueira, veja, eu quero instalar, vamos supor, assim, ó. Cara, a mangueira vai ficar, tá vendo? Olha a força que eu tô tentando aplicar pra deixar a mangueira reta e o bloco reto. Isso não é legal porque gera tensionamento aqui nas partes mais frágeis do nosso watercooler. A gente não quer que isso aqui estoure pra começar a vazar, certo? Além de que, se você colocar um pouco mais pra cá, você pode acabar pegando um pouco das memórias. Então, uma instalação que você pode fazer, ó, é com as mangueiras aqui pra baixo, tá vendo? Porque ela fica bem livre e não fica passando aqui na frente do logo, mas você também pode colocá-la de lado. Eu gosto assim, mas ela fica passando, às vezes, pra frente do logo, tá vendo, ó? O outro é que diz que não gosta, mas às vezes você pode jogar ela um pouquinho pra cima, mais ou menos, ó, deixar ela menos organizada. E ela fica, mais ou menos, ó, nesse estilo aqui, que eu, particularmente, acho muito bonito. O que vocês acham? Beleza, agora que a gente já tem uma ideia de como vai ficar posicionado o nosso radiador, nós precisamos das fãs, é claro, porque são elas que vão resfriar aqui o nosso líquido, certo? E qual que é a posição, qual que é o lugar que a gente vai instalar elas? Basicamente, o que a gente quer é que ela puxe o ar frio e solte o ar quente pra fora, ok? Então, nós vamos pegar ela com essa parte bonitinha, nessa posição das mangueiras pra baixo, que é realmente como a gente já estava ali do nosso gabinete, já que ele vai ficar assim. E instalar elas assim, ó, dessa maneira aqui, tá vendo, ó? E se caso você queira entender um pouco mais do porquê que você tem que instalar ela dessa maneira, novamente, o vídeo tá aqui nos cards, ok? Mais um ponto importante que você precisa ficar atento são os cabos dessas fãs. Porque imagina que você quer montar o seu gabinete mais prezado pela estética possível, né? E você deixar os cabos todos desjogados ali, desorganizados, meio feio, né? Então nota que se o seu cabo estiver saindo aqui pela frente, como é o caso dessa nossa fã aqui, tá vendo, ela estaria puxando mais pra esse lado. É só eu pegar e inverter o lado, tá vendo, ó? Sem inverter a posição, só o lado, ó. Colocou pro outro lado, aí pronto, ó. O cabo já fica aqui pra trás, que é onde vai estar mais perto da passagem, né? Então vai estar bem mais escondidinho e vai ficar um pouco mais bonito na nossa montagem. Agora pra gente parafusar, nós vamos pegar esses parafusos longos que a gente falou pra vocês no início e colocar eles, ó. Já pode até colocar os quatro aqui pra facilitar a vida. E você vai ter que encaixar, ó, nesses furinhos aqui, tá vendo, ó? Igual a gente mostrou pra vocês aqui. Aí você vai encaixar mais ou menos um deles aqui. Pega a sua chave e parafusa. Nunca parafusa até o fim, porque ele vai começar a forçar muito essa borracha. E aí é essa borracha que faz o sistema de antivibração. E se ela estiver muito apertada, vai perder um pouco dessa função, tá? Então só prende o suficiente pra fã ficar fixa, ok? Faz isso aqui, ó, nos dois lados, sempre em X. Tudo que você for fazer, cara, com instalação que tiver os quatro parafusos, sempre faz em X assim pra ficar mais simples, ok? Então, beleza, prendida, faz a mesma coisa com essa outra daqui. Ok, fãs instaladas, se liga como que ficou, ó. Ela está exatamente assim. E na posição que a gente vai instalar o nosso watercooler no gabinete, né, vai ser exatamente assim. Então, o radiador no topo, as fãs puxando o ar de dentro pra fora, soltando o ar aqui por cima, as mangueiras pra frente do gabinete, e o nosso bloco, ele vai ficar mais ou menos aqui ou assim, tá vendo, ó? Então, essa vai ser exatamente a posição que nós vamos instalar o nosso watercooler dentro do gabinete. Ah, importante, tá? O que você for utilizar, já deixa ele separado. Então, como no caso, os brackets e as coisas de instalação da AMD, a gente já vai deixá-los separadinho, beleza? Pasta térmica e o manual também. Uma outra coisa muito legal, ó, é que caso você fique confuso com esses brackets aqui que vão ser utilizados pra instalar no bloco, ó, tem, tá vendo, tem quatro. Desses quatro, ó, tem dois escritos AMD, então, obviamente, você não vai confundir, mas se caso não esteja escrito AMD ou Intel aí no de vocês, ó, escrito Intel, tá vendo, ou AMD, geralmente, o AMD são esses mais curtinhos, tá vendo? Então, isso pode gerar muita dúvida pro pessoal mais novo, então, geralmente, você faz isso. Os mais curtinhos são da AMD, esses mais longos são da Intel. Então, eu já vou deixar os da Intel pra cá e separar os meus da AMD. Agora, nós vamos instalar aqui os nossos brackets no bloco, tá? Então, como eu falei, ó, o bracket menorzinho já cai em AMD. E se você notar, ó, tem tipo um cortezinho. Nesse modelo que eu tô utilizando aqui, que é o da Gandias, o modelo Aura GLV2, tá? Então, eu só vou encaixar ele aqui, ó, e se você notar, já vai ter os dois furinhos pra gente parafusar. Então, novamente, eu pego o parafusinho, coloco aqui por cima, de baixo pra cima mesmo, tá certo? Agora, eu pego o nosso parafuso e prendo. Um pouquinho do lado, nunca muito forte, tá? Porque você pode acabar quebrando. Aí, ó, fez uma certa forcinha. Agora, instala esse outro lado. Não precisa prender muito forte, já falei, tá? Agora, beleza, só pegar o outro lado e prender da mesma maneira, tá? Se você notar, ó, ele tem até um risquinho aqui na frente, ó, mas não tem como a gente encaixar errado. É só o lado certo, tá vendo? Ele força você a instalar da maneira correta. E nesse momento, tá, pessoal, é importante você estar com o manual em mãos, por quê? Nesse modelo aqui, eu preciso fazer esse tipo de instalação, mas tem modelos aqui de bloco que já vem com esses parafusos pré-instalados, outros modelos que você só o parafusa ali com o dedo mesmo, e não precisa de instalação de nenhum tipo de bracket na parte de baixo. Realmente, depende do fabricante, por isso, é sempre bom você estar com o seu manual e sempre confirmar esse tipo de detalhe pra cada modelo. Mas óbvio que a base de instalação de todo o watercooler segue mais ou menos essa ideia. Agora, a próxima coisa que eu faço é preparar a nossa placa-mãe aqui pra receber o nosso watercooler, tá vendo? O que que eu fiz? Eu já removi aqui os brackets originais que vêm, aqueles plastiquinhos pretos que ficam aqui, né, pra ter acesso ao nosso backplate, onde a gente vai fazer a fixação dos parafusos. Então, agora é só colocar os parafusos. Ah, outra coisa importante aqui, esses parafusos que são pra você instalar, ó, tem uma parte mais fininha e a outra parte mais grossa, tá vendo? Deixa eu segurar pra vocês verem. A parte mais fininha é pra você instalar o bloco do watercooler e a parte mais grossa fica na placa-mãe, tá bom? Então, parte mais grossa, aqui na placa-mãe. Então, ó, só gira com a mão mesmo, tá vendo? Até o finalzinho, até faz uma forcinha, que não tem muito problema. O segundo, girou, tá travado, ok. Terceiro. E agora, o quarto e último parafusinho. Agora a gente vai pra fixação do nosso radiador no topo. Eu já removi, ó, o nosso filtro de poeira, tá vendo? Porque quando você remove o filtro de poeira, você já tem acesso às guias pra fazer a instalação do seu radiador. Então, deixa o bloco aqui dentro com carinho, cuidado pra não bater na placa-mãe. E alinha certinho, ó, na posição que você quer. Se você notar, essa nossa guia permite que a gente coloque o nosso watercooler tanto um pouco mais pra cá, um pouco mais pra cima, ó, um pouco mais pra trás, quanto um pouco mais pra frente. E isso vai ficar ao seu critério, tá? Por mais que a gente recomende colocar ele mais ou menos aqui em cima, um pouco mais pra trás, pra realmente ter, no caso do nosso modelo de 240, fazer sentido e não ficar aquele negócio feio, né? Quanto pra você fazer uma instalação otimizada com relação ao fluxo de ar por parte do seu watercooler. Agora é um momento mais desafiador, porque você vai precisar, ó, ter uma coordenação motora. Por quê? Temos, tá vendo, três guias, certo? Uma aqui é pra caso você esteja utilizando radiadores de até 280mm, e essa daqui pra modelos de 240mm ou 360mm. Então você vai bater a furação aqui, ó, do seu watercooler, tá vendo, ó, tanto aqui quanto aqui embaixo, e fixa ela, ó. Com cuidado pra não entortar o parafuso e instalar ela errada, faz uma forcinha aí pra ela ficar presa, e segura com a outra mão ali dentro do seu radiador. Agora pega outro parafuso, prende o outro canto que você não prendeu, no caso, o lado oposto, e pronto. Agora seu watercooler já tá mais fixo, só que você ainda precisa instalar todos os outros parafusos pra que a instalação não fique bamba, tá? E isso é extremamente importante. Não acha que só dois parafusinhos ou quatro no canto vai prender. Instale todos, tá bom? E outra coisa, o parafuso apresentou uma certa resistência, tá bom, não precisa forçar mais do que isso, ok? Ok, agora pode voltar o seu filtro de poeira, e vamos para a instalação da bomba. Uma coisa muito importante é que você lembre sempre de tirar aquela proteçãozinha que fica aqui na parte do bloco embaixo, tá? Aquela proteçãozinha ali, anti-oxidação, anti-umidade, enfim. Outra coisa importante é passar a pasta térmica, e nesse caso, a gente vai utilizar esse modelinho que veio junto com o nosso watercooler pra facilitar todo o nosso processo, mas você também pode ficar livre pra passar outras pastas térmicas, ok? Vou passar aqui, ó, tipo um risquinho. Aí, ó, faz mais um pro outro lado. Esse tipo de macruzinha, acho que já ficou bom. Chegou a hora de instalar a nossa bomba, e nota que se a gente quiser deixar a mangueira virada pras memórias, igual a gente comentou antes, olha só como ela vai ficar muito tensionada. Eu não gosto muito disso, tá? Então, o que a gente vai fazer? É virar ela dessa posição aqui, que ela não fica tão tensionada, a gente já tinha previsto antes, e instalar, tá vendo? É só descer gentilmente, pra ver se os brackets estão encaixadinhos nos quatro lados, e agora, nesse nosso modelo, nós vamos pegar essas rosquinhas aqui, onde a gente vai colocar uma, e dar uma pequena girada, ó. Deu uma travadinha, ok? Vou pegar essa outra, colocar no lado oposto. É sempre bom você colocar em X, tá, pessoal? Pra que não ocorra nenhum pressionamento errado de ficar uma área mais apertada do que a outra. Eu sei que é um pouquinho mais chatinho de você mexer, porque tem um radiador em cima, fica um pouco mais apertado, mas é isso aqui mesmo, tá bom? Então, coloca um de cada lado, coloca aqui agora o terceiro, e por último, nosso quarto. Agora, nós pegamos a nossa chave, e só damos um pequeno torque, só pra confirmar mesmo, ó, que ela tá realmente presa. Então, aqui, aqui no canto, ó, como tava um pouco mais mole, tá vendo? Não precisa fazer muita força, sentiu aquela resistência, tá ok? E é só terminar com o terceiro parafuso, e por último, nosso quarto parafuso, que olha só, tava bem solto esse aqui, hein? E dessa maneira, com ele instalado também em X, e com o watercooler bem preso, com o bloco bem preso, ele vai ficar com a pasta térmica instalada uniformemente, ok? Aí você só pode pegar, ó, dar uma ajustadinha aqui nos cabos, caso você queira jogar eles um pouco para baixo, fica a seu critério, tá vendo? Eu vou deixar aqui em cima, porque eu gosto, sempre tomando cuidado para não bater aqui em cima, né? Ah, e nesse nosso caso, ó, vamos supor que a gente instalou, e o logo do watercooler ficou na lateral. Eu posso simplesmente girar, tá vendo? Deixar ele de lado, de ponta cabeça, dependendo da opção e orientação que você instalar o seu watercooler, e claro, do modelo também. E agora, nós temos a parte mais importante, que são os cabos, porque não adianta nada você só instalar eles aí, e não ligar os cabos corretamente, porque, veja, se você não liga os cabos na onde eles têm que ser ligados, ele não vai funcionar, e o seu processador vai esquentar de qualquer jeito. Então, o primeiro cabo é esse daqui, da ventoinha do nosso bloco, então eu vou ligar aqui no IO Pump, que no nosso caso, é esse segundo, mas geralmente ele fica aqui por cima mesmo, tá? Você pode ligar ele aqui, se não tiver, é só você colocar no chassi fan, ou então até mesmo no CPU OPT, ok? E claro, super importante, agora, esse PWM das ventoinhas, a gente vai ligar ele do ladinho, que no caso, se você notar ali, é o CPU Fan, geralmente é esse cinza, é só plugar e tá feito, galera. E por último, temos o nosso cabo ARGB, já que esse nosso watercooler tem esse tipo de iluminação, tá? Se você notar ali, tem esses três pinos de 5 volts, tanto no macho, quanto no fêmea, no caso, nós vamos estar utilizando aqui o fêmea, pra conectar no macho da placa mãe, então lembre-se, ó, não tem como você errar, porque os dois pininhos ficam pra um lado, e um sozinho pro outro, tá? Então conecta aqui bem devagarzinho, pra não entortar esses pininhos, que eles são bem frágeis, e é isso, cara. Agora, esse outro cabrinho, você pode esconder aqui pra trás da placa mãe. E finalmente, o seu watercooler está finalizado. A montagem, que você demorou ali alguns minutinhos, realmente valeu a pena, porque no final, o resultado fica muito bonito. O que vocês acham, rapaziada? Vocês são do time de arcooler, de watercooler, eu gosto demais de watercooler, independente do modelo, da posição, do estilo, fica realmente bem charmoso. Inclusive, se você não tem um watercooler, então tá pensando em comprar um, vou deixar pra vocês aí na descrição, alguns links, e umas opções, que eu acho bem interessante, e até mesmo, já utilizei aqui no Pipoca, ok? Bom, é isso, espero que você tenha gostado, aprendido alguma coisa com esse vídeo, e claro, sempre fique com o manual, do seu lado, porque ele sim, vai te salvar inúmeras vezes, até pra algum tipo de outra coisa, que a gente acabou não mostrando nesse vídeo, como controladoras, por exemplo, que são um caso a parte, quem sabe a gente não pode trazer um vídeo dedicado sobre isso. Mas agora eu vou ficando por aqui, até mais, e falou!